Oi pessoal da Caras, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Pazeiro, tô aqui no meu estúdiozinho de quarentena pra falar de BBB de novo, mas ó, peraí, segura que esse vídeo não é qualquer um não, é meio diferente do que a gente anda fazendo. Esse vídeo é pra você que não tá acompanhando o BBB todos os dias, tá meio por fora, tá chegando agora do que que tá rolando na casa mais idiada do Brasil, não tá entendendo toda essa guerra entre Manu Gavassi, Felipe Priori, seus respectivos amigos, familiares, fãs e tudo mais. Se você tá confuso, começou a ver agora, tá vendo o que tá rolando, quer acompanhar, mas não tá entendendo por que que gostam tanto de um, por que que desgostam de outro, tô aqui pra te explicar, então fica calma, fica calma. Vai dar tudo certo, tô aqui, vou te contar tudinho, então vamos começar lá do comecinho mesmo, vamos lá. Bom, pra começar, eu acho que isso daí vocês já sabem, mas esse BBB começou com uma divisão um pouco diferente dos outros anos. Era dividido entre um grupinho de pessoas famosas e um grupo de pessoas anônimas. Então tinha os dois grupinhos lá na casa, antes tinha um muro, depois o muro caiu, pipipi, papapó, legal. Os dois protagonistas dessa treta toda que tá rolando essa semana é a Manu Gavassi e o Felipe Priori, um de cada grupinho. A Manu é cantora, influência digital, atriz, tá dando um show de marketing desde que entrou no programa, gente. Pra vocês terem uma ideia, ela combinava as roupas que ela usava no programa, cada semana era uma cor diferente, com o feed do Instagram. Foi tudo pensado, tem vídeos que ela tá postando diariamente no seu Instagram, tudo gravado antes, super pensado, né, nas semanas que ela ia ficar dentro do programa. A equipe dela, ó, tá de parabéns, ela tava arrasando, tá arrasando. Bom, a Manu começou a chamar as suas fãs, né, de exército de fadas sensatas no Instagram, deu super certo, a galera começou a seguir. Ela foi, acho que, a pessoa mais seguida dessa edição do Big Brother, ela tá com mais de 10 milhões de seguidores no Instagram. Começou a ganhar o carinho do público, o coração do público e tudo mais. E um detalhe aqui, ó, que vai fazer diferença nessa história lá na frente. A Manu, né, por já ser famosa, já tem uma carreira de muitos anos, ela é amiga de várias celebridades, como Bruna Marquezine, Giovanni Banc, Larissa Manoela e por aí vai. Anotou isso? Vai ser importante. Já do outro lado temos Felipe Prior, que era um anônimo, né, entrou no time dos anônimos. Ele é arquiteto, natural de São Paulo, empresário também. E, gente, ele é um dos mais polêmicos dessa edição, vamos combinar, né? Gostando ou não gostando do Prior, a gente tem que concordar que ele tá sendo um dos mais polêmicos, tá lá pra jogar mesmo e ele tem certeza de que ele tá sendo o melhor jogador de todos os tempos do Big Brother e pra alguns até, né, seja verdade, pode ser isso mesmo. O que acontece é que ele já se envolveu em várias polêmicas dentro da casa, né, se queimou um pouquinho ao longo do programa. Logo no comecinho ele se envolveu numa polêmica de zoofilia, falando sobre zoofilia com a Mari, não sei se vocês lembram disso. Além disso, ele reproduz, né, faz uns comentários bem machistas, bem chatos lá dentro da casa que não foram bem vistos do lado de fora do programa, acho que nem lá dentro também, né, desde o comecinho da edição. Outra coisa também foi que ele se envolveu naquela polêmica toda dos meninos no começo do programa, vocês lembram disso? De tentar se aproximar das mulheres casadas que namoravam aqui fora, né, pra queimar elas lá dentro. Ele não chegou a fazer isso, mas ele tava na hora que falaram, concordou, botou pilha e tudo mais, e isso acabou queimando ele aqui do lado de fora. Então, ao mesmo tempo que o Prior criou uma legião de fãs, né, que apoiam isso de ser competitivo, de jogar, de... enfim. Também teve muita gente que não gostou dessas atitudes, então as opiniões do Prior começaram a se dividir já ali, né. Bom, a guerra. Que guerra é essa que tá rolando, Letícia? Gente, eu chamo de guerra porque tá até engraçado, se você parar pra pensar. A situação que o Brasil se encontra, a situação que o mundo se encontra, e a galera está brigando por causa de Big Brother. Tá uma loucura. Na internet, dois times, assim, divididos e brigando e mandando memes e se irritando e tudo mais. Por quê? E são times completamente opostos, né, a Manu toda com essa pegada de girl power, de feminismo e tudo mais. E o lado do Prior já são mais os homens e tudo mais, que não apoiam muito esse negócio de girl power, que acham que é baboseira, que apoiam as atitudes dele no programa, alguns comentários que as meninas não gostaram muito. Então, o que aconteceu? Dividiu, né? Dividiu bastante. São dois candidatos bem fortes, extremamente fortes, lá dentro da casa, que podem, viu, ganhar o programa. Todo mundo acha que os dois têm chance, sim, de ganhar o programa. Então, né, quando os dois foram indicados ao paredão, como que rolou isso? Vou falar aqui brevemente. O Prior foi indicado pela líder Gisele, né, líder da semana, e ele podia indicar alguém também. Ele acabou indicando a Manu. Aí a guerra começou, né? Ficou toda essa polarização. Mas e aí? O que que acontece? Por que que tá tão grande desse jeito? Porque, como eu já disse, a Manu era amiga de várias celebridades, então ela tá recebendo apoio de muitos famosos. E os famosos que não estão apoiando a Manu foram para o outro lado, como é o caso de vários jogadores de futebol. Então, de um lado a gente tem alguns globais, influencers e tudo mais, e do outro vários jogadores de futebol e homens e pessoas apoiando o Prior e tudo mais. Então tá uma guerra, vamos dizer assim, até engraçada de acompanhar na internet. São vários memes se provocando, várias histórias, vários... Gente, tá muito grande. Acho que ninguém esperava essa repercussão. E esses famosos estão mostrando todo o seu apoio aqui do lado de fora da casa. Acho que lá dentro eles não têm ideia de que isso tá acontecendo, né? O Prior, inclusive, vai ficar felizão quando acabar isso tudo, e ele vê que tava recebendo apoio de vários jogadores que ele adora e tudo mais. E o que que acontece? Bruna Marquezine, por exemplo, uma das melhores amigas de Manu Gavassi, tá fazendo mutirão de votos pra atriz, cantora e tudo mais, ficar dentro da casa. Larissa Manoela tá fazendo a mesma coisa, quer que ela fique. Davi Luiz já mostrou apoio pra Manu também, quer que ela fique na casa. E do outro lado, os jogadores de futebol como o Gabigol, o Neymar, tão postando um vídeo fazendo dancinhas do Prior, porque o Prior tem umas dancinhas super engraçadas lá dentro da casa. Tão postando seus vídeos fazendo essas dancinhas e mostrando todo o apoio pro Prior. Inclusive, o Gabigol falou que vai sortear uma camisa dele se o Prior ficar dentro da casa. Pra vocês terem uma ideia de como que tá alta, né, essa competição e tudo mais. Só pra vocês terem uma ideia, esse paredão dessa semana bateu o recorde de votação da história do programa. Até ontem à noite, né, quando o Thiago entrou ao vivo, eram mais de 500 milhões de votos, gente. E ainda faltava, né, 24 horas pra eliminação que acontece na noite dessa terça-feira. Então a gente pode esperar um número muito maior, porque ainda tinha muito mais tempo pra votar. Não sei vocês, mas a gente já vai começar a votar aqui de novo, né, vou acabar esse vídeo aqui, já vou voltar a votar, né. Mas quero saber de vocês, se vocês entenderam toda essa treta que tá rolando. Pra quem vai o apoio de vocês, comenta aqui embaixo também, que eu quero saber. Vale lembrar que tem muita gente falando que se o Prior sair da casa, o entretenimento vai acabar, porque ele que cria as polêmicas e tudo mais. Tem muita gente que acha que a Manu não tem que sair da casa, porque ela coloca o seu posicionamento, assim, de uma forma correta e tudo mais. Então, fica aí o questionamento de que lado vocês estão, que lado vocês apoiam mais. Quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo pra gente bater um papinho sobre isso. Combinado? É isso. Vamos aguardar, né, o resultado dessa noite. Amanhã a gente volta pra comentar mais. Beijo e até lá. Tchau. 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 Tchau.